Mãe, como tu sabes, eu acho que em 10 anos nunca fiz uma coisa destas, nunca deixei assim mensagens no dia da mãe, nem no dia do pai, mas desta vez conseguiram-me convencer. Dia da mãe é o dia especialíssimo, porque a mãe é mãe então. Bem, eu quero aproveitar este dia da mãe para dizer à minha mãe que tudo aquilo que eu sou devo a ela. Olá mãe, todos os dias são os teus dias, não é? Olá mãe, é só para te mandar um beijinho muito grande. Eu amo-te muito, és tudo para mim. Dona Itelvina, é só para te dar um grande beijinho, dizer que te amo muito. Mãezinha, amo-te muito, tu és a minha heroína, sempre foste o melhor exemplo de mulher para mim na minha vida. Se tivéssemos escrito um livro de como ter a melhor relação do mundo com a sua filha, terias com certeza sido tu a escrever esse livro. Para te dizer que és a melhor mãe do mundo e que te amo muito, tá? Beijinhos. E tenho maior respeito e apreciação por ti. E queria aproveitar este tempo de antena para mandar um beijinho a todas as boas mães do nosso país, em especial a minha, que é uma ótima mãe. Beijinho, mãe. Mas de qualquer forma, neste dia da mãe, quero-te mandar um enorme beijo, dizer que te adoro, que te amo. E aproveito para mandar um beijo para todas as mães do mundo, que merecem. Obrigada, mãe. E não te esqueças, se alguém disser que não és a melhor mãe do mundo, essa pessoa está a mentir, de certeza. Amo-te. Desculpa lá, às vezes alguma atrapalhada, mas és a melhor mãe do mundo. Beijinhos. Tchau, tchau.